É isso aí gente, estamos de volta e eu estou crente que o retorno está lá e o retorno está aqui, né? Mas tudo bem, está tranquilo. Obrigado Rodrigo! Olha só gente, como eu disse para vocês no último bloco, eu não estou sozinho nesta, né? Minha amiga Faga está aqui para me ajudar nesta, né? Obrigada! Vai me ajudar nesta missão? Lógico! Impossível! Missão de comida? É comigo! Vamos fazer o seguinte então amiga, porque... Eu fiquei muito curioso com essa panqueca que o Elisa me apresentou, né? Eu senti que você ficou curioso nesta panqueca mesmo. Porque olha, eu vou te falar, primeiro que ela é linda, né? Você tem que concordar comigo que ela ficou bonita, né? Muito bonita! E segundo que é natural e a gente vai experimentar agora, né? Eu nunca comi dessa também não. Então, nós vamos experimentar agora, vou pegar um pratinho para mim. Eu já comi daquela rosadinha que leva a beterrada. Da rosadinha, é, é. Que é uma delícia também. Mas essa massa assim de couve-flor também nunca tinha visto não, a gente vai ver agora. Agora, enquanto o Elisa, gente, olha só, o Elisa está preparando ali. Elisa, conta para mim, o que que tem nessa massa dessa pizza aí, amigo? É, essa massa é feita de couve-flor, não tem trigo. E é feita com a mozzarela light, o tomate, a cebola roxa, o ovo de codorna, né? E o extrato de tomate, que é desenvolvido por nós mesmos, né? Vocês é que fazem o extrato de tomate, né? Nós fazemos. Gente, isso faz toda a diferença, tá? Para você que está em casa ainda, que você não se tocou nisso, o extrato de tomate feito em casa, ele dá uma diferença no prato absurda, tá? Vocês não têm ideia da diferença que dá. Pai, enquanto isso, vamos comer aqui, vamos experimentar, me ajuda, Ness, por favor. Pode deixar o microfone aí. Agora não é hora de falar, é hora de comer. Não temos o que falar, agora a gente tem que comer. Olha, gente, a primeira consistência dele, ó, muito legal, hein? Muito bem recheado. Eu vou pegar um pedaço menor, senão eu vou ficar falando de boca cheia aqui, fica feio, né? Não pode. Eu já não paro de falar, ficar falando de boca cheia fica feio, né? E eles pegam a gente no zoom, sabe? Que é para ficar bem feio mesmo, depois, ó. Hum! Delícia! Nossa, muito bom! Muito bom! Muito bem temperado, hein? Não é uma delícia? Gostei, uma delícia! Olha, sensacional, né? Não, e o gosto da couve-flor é bem suave, assim, não é aquele gosto consistente de couve-flor, ele fica muito suave, então... E parece mesmo que você está comendo panqueca, tá, gente? É comendo a couve, né, perdão. E ele fica muito suave, você nem sente muito gosto da couve, não. Então, até para quem, de repente, não é fanzaço de couve, dá para comer na boca. Não vai ficar aquela coisa marcante, né? Você fica com aquela sensação da couve na boca, lá, ai, eu vou comer a couve. Não, é muito gostoso. Nota 10, Elias, muito bom, hein, cara? Muito bom, gostei bem. Eu tenho a impressão que você ganhou aqui dois clientes, não sei, né? Com certeza! Mas eu tenho a impressão que ele ganhou dois clientes aqui. E agora vamos para a pizza, né? Essa aqui é a pizza. Essa é a pizza que o Elias prometeu para a gente, né? Rica, bota aqui na tela, por favor, para você ver como ficou bonito esse prato aqui também, que a gente vai experimentar agora. Esse aqui é da minha convidada, né? É claro que minha convidada especial vai... Eu quero até levantar, assim, porque eu fiquei curiosa nessa massa. Eu quero levantar para ver como é que é a massa. Olha eu, gente. Fica... Desculpa, tá? Fica à vontade, ela já vai mostrar o detalhe do prato. A mulher é terrível, a mulher é super curiosa. Fica à vontade. Olha. Vamos ver. Ela que vai dizer se você está bom ou não, hein? Está gostoso? Posso provar também? Estou permitido? Deve. Então vamos lá. Nossa, está muito bom. Ô, Elia, bota aqui mesmo, bota aqui, bota aqui mesmo. Muito, muito bom. Vamos botar junto com a panqueca aí que daqui a pouco eu me resolvo. Daqui a pouco eu me resolvo aqui com a panqueca. E, gente, além dessas opções que o Elias trouxe aqui para a gente, lá no Facebook... Rodrigo, está na tela aí o Facebook deles, a fanpage? Eu acho que está ali no meu computador aberto. Se você conseguir abrir aí, é bacana. Porque, além de ter todo o cardápio deles aí, está vendo? E a sua salada de pote. Tem todos os telefones, inclusive com WhatsApp, localização. E você encontra também, descendo um pouco mais... É que eu estou longe do computador, senão... Vou pedir para o Rio, cadê essa livro para o pessoal ver em casa? Que é o seguinte, gente. Tem... Isso, olha aí. Tem todos os cardápios oferecidos, né? Do lado desse que você está vendo. E o bacana, com o preço, né? Aliás, eu elogiei aqui o Elias por isso, por essa iniciativa. Tem muito empresário que fica com medo de passar preço aí nas redes sociais. Não fica não, gente. Isso é legal. Isso é um serviço prestado. Se você fez a sua precificação, ela é justa, você não vai perder cliente, nem vai ganhar muitos outros por conta disso. Você vai ter um trabalho mais eficiente. Então, deixa o preço lá e parabéns ao pessoal. Parabéns, Elias, por colocar lá o preço, que isso é muito legal, né? E as pessoas até pedem. Agora, Faiga... Facilita, né? Facilita. Na hora que você vai comprar, você fala, ah, nossa, poxa, essa saladinha aqui dá no meu orçamento. Olha essa pizza, pô. Exatamente. É, facilita demais. Até porque eu vou adiantar para vocês, os precinhos são bem bacanas, né? Olha, tá muito bom. Eu vou até comer mais, entendeu? Porque eu gostei. Ah, é, né? É. Não fala que vai comer, não. Fala que você vai pegar uma segunda opinião. Ah, é, eu gostei disso. É, comer mais parece que você tá, né, gulosa. Parece que é gula, né? Segunda opinião. Não, então, segunda opinião. Tirar dúvida. Em breve, agora em julho, vamos estar com o iFood também direto. Com o aplicativo. Com o aplicativo. Hum, hum. É, eu acho que uma segunda opinião. Terceira. Comeria fácil essa pizza. Terceira. Fácil. Fácil, final de semana, em casa, friozinho. É só ligar para a Exua. Maravilhosa. É só ligar para a Exua que a gente vai atender vocês. Muito bom. Gostei mesmo. Uma delícia, gente. Uma delícia. E uma... É um saldável, né, pra ter, porque às vezes você chega a final de semana em casa e fala, ah, meu Deus, vou comer o quê? Exatamente isso que eu ia falar. Eu quero cozinhar. Não tô aqui. Sem preocupação, você que tá fazendo aí o teu treinamento, a gente tem muita gente aí fazendo low carb e outras dietas bacanas. Sem preocupação, gente. Tem lá no cardápio alguma coisa que vai te acolher na tua necessidade. E uma coisa bacana, né, você viu que o Elias trouxe um monte de coisa, né, a gente tá com um monte de coisa aqui, né, e evidentemente, por mais que a gente esteja com fome, né, a gente não vai comer isso tudo. E a gente não comendo isso tudo, o Elias me falou aqui que ele vai dar, ele vai fazer uma iniciativa muito bacana, gente. Tudo que sobrar aqui, na verdade, nunca for utilizado, o que a nossa redação deixar que aconteça, porque a pessoa ataca, mas ele vai ser distribuído aos moradores de rua. Isso é muito bacana. Parabéns, gente. Muito legal aí a tua iniciativa, né, é um material que realmente eles não podem comercializar de novo, né, o material que tá aqui já foi exposto, né, e tudo mais, mas ele vai fazer essa doação aí bacana, né, o pessoal tá de parabéns, né. E aí, gostou? Tá aprovado? Eu aprovei, muito bom. Aí, tá vendo? Amei, amei. Conseguiu. Conseguiu ganhar uma cliente. Conseguiu dois clientes aí nessa história. Muito legal, gente. Então, olha só, pra você que tá em casa, é muito simples, entra lá, né, na fanpage da Echa Salada no Pote, tem lá os contatos, né, você tá vendo aí telefones, cardápio, tá tudo lá à disposição de vocês, né. Elias, muito obrigado pela tua participação. Agradeço mesmo. Parabéns pela tua iniciativa, parabéns pela tua empresa, tua esposa também, tá de parabéns, né, muito em breve estarão com a loja aí, tenho certeza absoluta, né. Vai voltar aqui pra falar da loja. Vamos, vamos. Com certeza. Faiga, obrigado de novo aí, né. Eu que agradeço. Esse sacrifício aí, né. Então, eu agradeço o espaço, agradeço a comida, agradeço demais, parabéns pelo trabalho, muito bom, maravilhoso, eu amei. Obrigada mais uma vez. Nada, você de casa. Não vou deixar entrar aqui na sua casa. Nada, a casa é nossa. E pra você que tá aí, ó, acabou ainda não, tem intervalo comercial, daqui a pouco eu tô de volta, hoje ainda tem um monte de coisa pra gente falar, o pastor Tiago tá aqui, o chefe também, vamos falar de saúde, vamos falar de um monte de coisa ainda, fica tranquilo, porque ainda temos muito trabalho pela frente, já já a gente tá de volta. Tchau. 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 Tchau.